Com vocês, exclusivamente hoje, aqui no cabaré do La Mínima, Monga, a Mulher Gorila! Observem o quão surpreendente pode ser a natureza. Debaixo dessa imagem clácida e angelical, mora uma criatura primitiva. Mas vocês devem estar se perguntando, Um rostinho doce, quase que etéreo, pode esconder tamanha aberração? É o que vocês verão agora com os seus próprios olhos. O que sua inteligência não quer acreditar e seu estômago pode não suportar. Monga, começa a se transformar! É um processo coloroso, senhoras e senhores, pois várias funções do seu corpo se transformam ao mesmo tempo. Sua espinha dorsal cresce, 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 até quase entalar a garganta. Seu sangue soca uma temperatura de quase 70 graus, e seu cérebro encolhe, 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 até quase desaparecer. Por isso também que ela é conhecida como a burrinha sanguínea. Calma, Monga! Seus rins pipocam de um lado para o outro, seus fígado filha do avesso, pelos começam a tomar conta do seu corpo. Uma força superior não é possui. Calma, Monga! Essa estranha criatura quer fugir do seu passado, do seu presente, do seu futuro, de si mesma. Aí está, senhoras e senhores! O pior dos seus pesadelos! Não é só o marido saindo do banheiro, minha senhora! Essa é Monga! A Mulher Gorila! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.